A perrada diferente do Arroja Não adianta chorar, fica nessa solidão Aconteceu comigo, eu sei que tem solução Você mandou me chamar, e aqui eu estou Pra mim falar da sua dor, que não vive sem mim Essa dor eu conheço, você já me fez sentir Tanto que pensei, em desistir de tudo Assim como você O mundo gira, não para Dando voltas na vida De tanto me machucar, ficou ferida Hoje é você Que chora por mim Ontem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da alma Você mandou me chamar, e aqui eu estou Pra mim falar da sua dor, que não vive sem mim Essa dor eu conheço, você já me fez sentir Tanto que pensei, em desistir de tudo Assim como você Assim como você O mundo gira, não para Tanto voltas na vida De tanto me machucar, ficou ferida De tanto me machucar, ficou ferida Hoje é você Que chora por mim Por quem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da alma Hoje é você Hoje é você Hoje é você Quem chora por mim Hoje é você Ontem era eu Quem chorava Amanhã você Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da alma O tempo é o remédio A cura da alma O tempo é o remédio A cura da alma Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou No beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor se acabar Você foi a culpada Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora Sei que vai voltar Mais uma vez Com certeza eu te amei Não me canso de dizer Não me canso de dizer Alguém pra casar Alguém pra casar Não me canso de dizer Não me canso de dizer Amém Amei você Com certeza eu te amei Com certeza eu te amei Não me canso de dizer Enquanto um amor Enquanto um amor te fere Outro vem pra só amar você Enquanto um amor te fere Outro vem pra só amar você Adeus Adeus pode ir E seja então feliz Já encontrou Um alguém pra casar Adeus pode ir Amor Saiba que eu tô bem Eu vou indo Outra vez Vai se arriscar Em outro caso Você deve se lembrar Eu não quero não Aparecer do nada Sem ser convidado Eu não sei viver Passando assim a barra Eu deixo acontecer Até você querer voltar pra mim Eu digo nono Sei que vai voltar Mais uma vez Me garanto Pois amei Amei você Com certeza eu te amei Não me canso de dizer Não se compara O amor que eu te dei Os erros são erros Mas nossa história Não se compara Não se compara O amor que eu te dei Sei que vai voltar Sei que vai voltar Mais uma vez Me garanto Pois amei Amei você Com certeza eu te amei Não me canso de dizer Enquanto um amor te fere Outro vem amar você Enquanto um amor te fere Outro vem pra só amar você Música 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 Me falou Me falou Foi bom demais Música Inesquecível Especial Música Ligo e não Me atende mais Música 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 Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô, coração Música Música Me falou Foi bom demais Música Inesquecível Especial Música Ligo e não me atende mais Música Chama e só caixa postal Música Alô, 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 fala comigo Alô, 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 alô Tá doendo é, tá chorando é, Todo castigo é pouco, uma alequia até troco, Tá doendo é, tá chorando é, Bem feito, bem feito. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar, Quantas vezes eu chorei na sua frente, E confesso que não quis, mas tive que deixar, Não suportava mais, tanta ingratidão, Me diguei o seu amor, fui o seu brinquedo, E depois que eu fui embora, chora. Tá doendo é, tá chorando é, Todo castigo é pouco, uma alequia até troco, Tá doendo é, tá chorando é, Bem feito, bem feito. Tá doendo é, tá chorando é, Todo castigo é pouco, uma alequia até troco, Tá doendo é, tá chorando é, Bem feito, bem feito. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar, Quantas vezes eu chorei na sua frente, E confesso que não quis, mas tive que deixar, Não suportava mais, tanta ingratidão, Me diguei o seu amor, Fui o seu brinquedo, E depois que eu fui embora, chora. Tá doendo é, tá chorando é, Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco, Tá doendo é, tá chorando é, Bem feito, bem feito. Tá doendo é, tá chorando é, Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco, Tá doendo é, tá chorando é, Bem feito, bem feito. Eu te dei, O ouro do sol, A prata da lua, Te dei as estrelas, Pra desenhar o teu céu, A linha do tempo, O destino escreveu, Com letras douradas, Você e eu, Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, Que se encaixasse bem nos planos que um dia eu fiz pra mim, Você e eu, Você e eu, Eu vou dizer, Que nessas frases tem um pouco de nós dois, Que não deixamos o agora pra depois, Quando te vejo eu me sinto tão completo, Por onde eu vou, E nesses traços tô tentando descrever, E mil palavras é tão pouco pra dizer, Que o sentimento muda tudo, Muda o mundo, Isso é o amor, Eu sou um sonido, Eu sou um sonido, Eu sou um sonido, E mil palavras, A linha do tempo, o destino escreveu, com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia eu fiz pra mim. Você e eu, vou dizer que nesses passos tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois, quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu for. E nesses passos vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda, todo mundo, o mundo, isso é o amor. E nesses passos vou tentando descrever, que o sentimento muda, todo mundo, isso é o amor. Atenda, escute um pouco, me entenda, eu sei que o povo comenta, É fato, ando sofrendo calado, escute o meu desabafo, eu quero te falar. Como criança em seus braços, eu me sinto um rei de sangue azul, Gosto quando encosto em meu nariz e faz. Bilu, 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 quando estou no seu abraço, Não me acordo um rei de sangue azul, Cole agora sua boca em mim e faz. Bilu, 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 sem você não chego a lugar nenhum. Bilu, 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 Não dê mais uma chance, prometo não ser mais um. Bilu, 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 É fato, ando sofrendo calado, Escute o meu desabafo, eu quero te falar. Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão no ar. Como criança em seus braços, eu me sinto um rei de sangue azul, Gosto quando encosto em meu nariz e faz. Bilu, 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 quando estou no seu abraço, Tu me acorda um rei de sangue azul, Cole agora sua boca em mim e faz. Bilu, 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 Sem você não chego a lugar nenhum. Meu bilu, 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 Me dê mais uma chance, prometo não ser mais um. Meu bilu, 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 Vou te levar a sério, O nosso amor não é comum. Meu bilu, 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 Meu amor voltou, 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 Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei Tanto que eu chorei O tédio, a tristeza e a dor Em mim morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu andava apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde ando, meu amor? Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou 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 Meu amor, meu amor Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda a solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei Tanto que eu chorei O tédio, a tristeza e a dor Nem me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu andava apaixonado, triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade, só dor e saudade Feito um sol sem lua Eu andava, eu procurava, todos perguntavam O dia do meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou 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 Sei que posso te perder de vez Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração embora Agora Te prometo e te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Agora Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço meu eterno amor Agora José Val Santana Contato para shows 7581774726 99692799 Ao vivo Faz Faz Desse jeito Só você Sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida Pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz Diz Que a frase certa Só você Só você sabe me abrir E é só assim Pouco de você Pouco de você Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Quando se ama A gente finge que mal vê O amor que a gente fez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Quem quiser um coração Cheio de amor e paixão Tenho pra dar e vender Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Se você está sem ninguém E tá procurando alguém Que te ama e dê prazer Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Quero ser sua metade A sua felicidade Sou o seu amanhecer Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Estou contando as horas pra gente se ver Quando você chegar Quando você chegar Eu quero te dizer Pega eu e leva pra você 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 É tão bonito esse mar de mãos É tão bonito esse mar de mãos E todo mundo assim cantando juntos Maravilhoso é amor Felicidade transbordando em mim Faz tanto tempo Faz tanto tempo a nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Quebreaker steps Vou o dedo Bateu a sintonia É tempo de alegria Eu quero dividir com você Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Alegria que radia Alegria, alegria Alegria que radia É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando juntos É maravilhoso É amor, felicidade transbordando em mim Faz tanto tempo a nossa união Chegou o dia em que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ver, ver Bateu a sintonia, tempo de alegria Eu quero te pedir com você Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria que radia Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria que radia 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 Alegria que radia